E aí, você quer saber como a nossa operação de fabricação foi do zero ao plátino em 87 dias e principalmente de fevereiro até junho faturou mais de R$430 mil vendendo online do zero do zero do zero? Então vem comigo, eu sou o Alexandre Nogueira, fundador e senhor da Universidade Marketplace, vendo desde 2009, desde 2015 tenho o meu próprio negócio, a operação de vendas em Marketplace e esse ano a gente resolveu empreender de novo num novo nicho fabricando produtos. Muita gente quer saber o que acontece, então vem comigo que a gente vai contar isso nessa série. Muita gente pergunta, né? O que eu fabrico? Como é que tá indo? O que que tá acontecendo? Então a gente resolveu trazer pra vocês uma história real, principalmente a minha história agora dentro do mundo da fabricação. Ah, eu vou falar os erros, vou falar os acertos e só não vou contar o meu produto final que a gente tá vendendo hoje, porque sim, é um segredo de negócio nosso, em algum momento a gente vai abrir. Mas eu vou colocar os produtos que a gente errou, a forma que a gente errou e como que a gente chegou até aqui. A gente dividiu isso em quatro episódios, dependendo do momento que você estiver assistindo, pode ser que os quatro já estejam no ar. Então aí vai ter a série inteira pra você. Primeiro de tudo, pra quem não me conhece, eu vendo desde 2009 nos Marketplace, né, no Mercado Livre, gerenciei uma operação com mais de 10 pessoas, mais de meio milhão de faturamento. Eu tinha 19 anos, né, na verdade, aí com 25 anos eu resolvi criar a minha primeira empresa. Sair dessa operação pra criar uma empresa de varejo que tem hoje foco em cosméticos e brinquedos e já vendeu até suplemento, né, dentro disso já vendemos produtos importados e hoje o nosso foco, sim, em cosméticos e brinquedos. É uma operação já consolidada e hoje a história não vai ser dela. Porque o maior desafio até agora que eu já enfrentei dentro da venda online é fabricar. A gente já tem experiência por conhecer e por atender vários clientes pela universidade, né, que se envolvem em fabricação, tem grandes fabricantes, tem grandes importadores, tem grandes varejistas também com a gente. A gente já tem muita experiência no mundo online, mas nem tudo são flores e é isso que a gente vai contar. Nesse primeiro episódio eu vou te contar como é que foi a escolha disso, por qual motivo que o Ale resolveu criar uma fábrica em pleno 2021, né, dentro de todos esses cenários. E esse ano a gente tomou essa ação com a nossa fabricação e essa mudança toda, né. Pra quem não sabe, a gente já começa falando que o ano de 2021, além de ter sido esse ano de escolha, eu tenho mais três negócios além da fabricação. Então, olha, eu divido entre a universidade e outros negócios também que a gente tem. E foi a chegada do JP, né, o Jojo, o meu filho, então também juntou muito tudo isso dentro desse cenário com todos os desafios, que não é fácil, né. A gente não entende o desafio de um pai e uma mãe empreender e se dedicar tanto aos negócios até a gente realmente virar pai e estar presente nesse momento. E aí eu já vou falar também como é que eu tenho lidado com isso. Mas o nosso primeiro ponto, no ano passado eu resolvi voltar pra Ribeirão Preto. Então a gente já estava há dois anos em São Paulo e eu resolvi trazer, né, os nossos negócios de volta pra Ribeirão Preto, justamente por uma escolha pessoal, porque a gente queria ter o nosso filho. Nós tínhamos que fazer inseminação artificial, então ela ia ser feita aqui. Fertilização, na verdade. É fertilização, a dona vai até me corrigir sobre isso. Mas a gente teve que pedir ajuda pro doutor, né, pra poder dar certo, por causa de algumas coisas que a gente identificou no meio do caminho, graças a Deus tá tudo bem. E ali, dentro desse cenário, nós voltamos pra Ribeirão Preto, onde a gente tem família, tanto eu quanto a minha esposa, e é onde eu já tinha ficado aqui, a minha esposa praticamente a vida inteira, e eu já tinha ficado 11 anos em Ribeirão Preto. Então, nós voltamos pra nossa terrinha, né? Nós continuamos com a universidade, é todo mundo em home office até pelo cenário, e voltamos pra Ribeirão. Junto com isso, surgiu uma nova vontade. Eu já tinha vontade de fabricar e sempre pensava nesse próximo passo. Por quê? Você tem um negócio de varejo consolidado, vendendo grandes marcas, a tua vontade de ter a tua própria marca, ela é importante. Isso também é a minha vontade. construir uma marca própria, poder investir, ter uma margem maior, sim, também dentro do negócio, porque no varejo a gente sabe que ela é mais apertada, mas sem o varejo a gente não teria viabilidade de capital pra poder criar esse outro negócio. Então, foi muito importante e é muito importante todo esse passo inicial que a gente tem dado também desde 2015 no varejo, no outro negócio. E ali, junto com isso, conversando tanto com o meu sogro quanto com o meu cunhado, a gente resolveu começar uma fabricação. Ambos com os seus próprios serviços, né? O meu sogro como autônomo, tendo ali o seu caminhão, né? E trabalhando em transportador ali, fazendo as entregas dele. E ao mesmo tempo, o meu cunhado também, dentro do mundo corporativo, CLT, dentro de uma empresa multinacional, tendo o seu posicionamento ali dentro também. E aí a gente começou a debater o que fazer, né? O porquê fabricar já ficou muito claro e a gente começou a debater o que a gente ia fazer, então. Beleza, então o que nós vamos fabricar dentro desse cenário? E aí um dia eu esbarrei e agora eu posso contar porque foi a escolha mais errada que a gente fez. Tem duas grandes escolhas erradas dentro desse cenário. Uma vocês vão entender mais pra frente, mas essa daqui foi logo no comecinho. Porque a gente viu uma oportunidade de comprar aquelas máquinas a laser, sabe? Que você faz desenho, MDF pequenininho. E o nicho não é ruim, tá bom? Mas pra nossa experiência e o maquinário que a gente ia começar, acabou dando errado. E aí eu vou explicar pra vocês. Então primeiro a gente foi lá e negociou uma máquina no meio do ano ali, por volta de maio do ano passado. E a gente começou a pagar essa máquina já. Você tem que dar uma entrada, aí depois você começa a pagar o resto mais pra frente. Negociamos uma máquina de R$ 22 mil. Junto com essa negociação, eu não fiz ela à toa, tá? Eu fui pesquisar demanda de mercado. E eu errei. Mesmo tendo 10 anos, 11 anos vendendo online, eu cometi um erro nesse momento. Por quê? Porque como se tratava de um nicho que eu não domino, se tratava de um nicho que eu nunca tinha vendido e principalmente que eu nunca tinha fabricado, eu olhei só pra demanda de mercado. E a demanda de mercado, ela é altíssima. Então até ali tava tudo certo, escolha é feita, escolha é correta e a gente seguiu. Em outubro essa máquina deveria ter chego e ela casaria com as férias do meu cunhado, porque eu não opero dentro da fabricação, né? Eu não fico lá dentro fazendo o cara crachado dos produtos, não. Por quê? Porque eu tenho outros negócios, então eu fico na parte administrativa, a parte estratégica ali dentro. E também tenho as outras empresas que vão tocar, o responsável pela fabricação, pela parte da fábrica, pelo dia a dia de rodar as peças da fábrica, é o meu cunhado. Então eu fico na minha salinha lá e ele fica lá dentro do galpão, tocando a galera toda da fabricação. Mas a máquina que deveria chegar em outubro, ela não chegou em outubro. E aí eu perdi a janela das férias do meu cunhado, que seria um momento de muito aprendizado, aonde ele ficaria 30 dias focado dentro dessa máquina, então nós perdemos isso juntos, né? E com isso a máquina chegou em dezembro só. A máquina chegou num momento que é o pior momento, por quê? Meu cunhado trabalhando dentro de uma multinacional voltada também para supermercado e etc. Com isso é o pior mês para eles. Dezembro é um mês de muita venda. E o meu sogro ainda com o caminhão nessa época, também é o mês de maior entrega. Porque afinal ele tinha o caminhão arrendado, né? O caminhão dele, ele trabalhava com o caminhão e uma transportadora voltada para supermercados. E aí foi um mês que a gente não conseguiu ser produtivo. Então a gente testou algumas coisas de final de semana. Entendemos o que a gente teria capacidade de fazer e aí já foi outro desafio. Era muito mais difícil de utilizar a máquina do que a gente tinha imaginado. Então quem tem aí uma CNC a laser sabe regulagem e etc. Então a gente apanhou um pouquinho nesse ponto. E aí quando nós conseguimos produzir mesmo, deixar a máquina produzindo 5, 6, 7 dias seguidos, a gente se deparou com outro problema. E isso já era meio de janeiro. O outro problema que a gente tinha era que a gente teria uma dificuldade de produzir em escala. Por quê? A gente comprou uma máquina pequena. Embora uma máquina de 22 mil reais, uma máquina com uma caneta única, uma máquina com uma área de ação de 60 por 40, uma máquina que limitava o nosso potencial e a nossa capacidade produtiva. Fazendo contas, a gente entendeu que mesmo as vendas aumentando, a gente ia chegar em 12 mil reais só de faturamento com aquela máquina. E aí a gente teria que dar o próximo passo. Esse próximo passo, ele seria nós comprarmos mais uma máquina que custaria mais 40 mil reais ali dentro desse cenário para a gente poder fazer. Então o que nós resolvemos? Primeiro, meu cunhado não estava full time, meu sogro não estava full time no negócio, trabalhando o dia inteiro ali dentro desse negócio. E aí nós resolvemos mudar a nossa estratégia. Apareceu uma oportunidade, então o meu sogro tinha experiência já nesse ramo que nós estamos fabricando. Vou inventar um ramo aqui, tá? Para a gente poder sair com o produto fictício ali, para a gente poder fazer. Então o meu sogro já tinha experiência na fabricação de camisetas, não é isso, tá bom? E ali apareceu uma oportunidade de um amigo dele vendendo uma máquina usada que daria para a gente iniciar dentro desse nicho. Então lá vai de novo a lei, faz pesquisa de mercado, entende o mercado. E dali eu tirei seis produtos diferentes que juntos e somados faziam 450 mil reais de faturamento dentro do mercado livre. Como é que eu fiz isso? A análise de mercado, como a gente ensina para os alunos do alto, tem na mentoria, e a gente já falou abertamente em alguns momentos. Então a gente fez uma análise de mercado. E dali a gente encontrou o que teria um mercado realmente. E ali foi a diferença e eu conto o start desse negócio de forma efetiva nesse momento. Porque foi quando a gente tomou a decisão de fabricar realmente. E aí a gente entrou num outro ponto, por quê? A máquina, a laser, ela ocupa muito menos espaço. Então ela estava num pedaço, num cômodo da casa do meu sogro, para a gente não ter que pagar aluguel, ter que aumentar o custo fixo. Como todo bom negócio começa com custo fixo pequeno, que é muito importante para a gente. Nessa tomada de decisão, a gente, com a máquina nova, fomos para a garagem do meu sogro. Uma garagem muito grande, tinha um pedaço descoberto, a gente cobriu aquele pedaço, né? Colocou bancadas do outro lado, num outro pedaço ali dentro, para poder manusear os produtos, acabar os produtos, ao mesmo tempo poder empacotar e deixar eles para o outro para vender. E a gente começou a nossa saga com os nossos novos produtos cadastrados. E ali tiveram duas decisões muito importantes. A primeira decisão foi que, no começo de fevereiro, nós conversamos e o meu sogro saiu do mundo do caminhão, colocou o caminhão à venda e etc. E também o meu cunhado tomou a decisão de sair do emprego dele. Um bom salário. E isso não funcionaria se a gente não dedicasse energia. E, ao mesmo tempo, eu não iria para a fábrica nesse sentido, para colocar a mesa, justamente por ter outros negócios. Isso atrapalharia toda a dinâmica. E eles estão entrando com essa parte também, junto com a gente. Nessa decisão, foi a melhor decisão, a decisão mais acertada. Isso aí era o começo de fevereiro. Quando foi mais ou menos dia 10, dia 12 de fevereiro, a gente começou a comprar alguns insumos. Compramos algumas outras máquinas. E ali foi o meu erro também. Por quê? Porque o mundo de máquinas que nós estamos trabalhando é o mundo novo. Eu sempre fui um cara que gosta de comprar tudo novo, ter tudo novo. Ah, então isso aqui é novo, isso aqui é bom porque é novo, isso aqui eu gosto de ter novo, então não, 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 não. E o que eu aprendi na fabricação? Que se eu tivesse comprado todo o maquinário usado, ele me atenderia e eu economizaria muito capital. Porque nesse momento, o que aconteceu? A gente investiu até hoje na fabricação algo em torno de 160, 170 mil reais. Nesse novo modelo, principalmente a hora que a gente viu que acertou a mão, aí a gente entrou de cabeça. Só que tem máquinas, primeiro, que a gente comprou sem entender a real necessidade, logo depois que começou a avançar um pouquinho. E eu comprei máquinas novas, muitas máquinas novas que poderiam ser compradas por 35% a 40% mais baixo no mercado se eu tivesse comprado o maquinário usado. Mas, ok, não tem o que fazer, chorar o leite derramado. Agora a gente já não compra mais máquina nova, a gente está vendendo só máquina usada. Nesse momento que é a melhor coisa que acontece. Feito isso, dia 24 de fevereiro, a gente fez a nossa primeira venda. Então foi anunciado dia 22 de fevereiro. E dia 24 a gente puxou a nossa primeira venda. E aí foi a nossa primeira peça fabricada. Dentro desse cenário, a gente já tinha pedido. Então já estava o meu cunhado ali dentro, que tinha ficado full time no negócio. Meu sogro estava ficando full time no negócio. E a gente tinha pedido para um tio, a minha esposa também, ele estava por aqui. E aí ele ficou para trabalhar de forma temporária ali. Até a gente conseguir começar o negócio a rodar mesmo, ele estava trabalhando com a gente. E aí nesse momento, a gente entendeu que sim, esses produtos fariam sentido. E que sim, fariam muito mais sentido até pelo ticket. Fariam muito mais sentido do que a nossa primeira escolha. E aí daquele momento para frente, quando a gente viu que tinha acertado, a gente não voltou mais atrás. A primeira expectativa nossa era realmente ficar mais tempo ali. Mas a gente não conseguiu ficar por muito tempo. E aí vai ser o assunto do nosso primeiro mês. Esse aqui foi o pé. Então foi tudo que a gente passou até chegar na fabricação. E aí o que eu tirei de lição de tudo isso? A primeira lição, mesmo que eu tenha um grande conhecimento do mercado de varejo, está sendo super desafiador o mercado de produzir. Inclusive nesse momento a gente tem uma consultoria de engenharia de produção, engenharia de produção, para poder ajudar a gente a formatar tudo que tem que ser formatado para poder escalar ainda mais com qualidade e produtividade. Segundo ponto. Não precisa ser tudo novo quando a gente fala de fabricação. O terceiro ponto, e um dos pontos mais importantes, é que nem sempre porque tem mercado você vai dar conta de fazer. Principalmente se você não tem noção daquele mercado que você está indo fabricar. E aí muitos podem perguntar, Ale, por que você não foi fabricar o cosmético que você tanto conhece? Porque a gente acompanha o crescimento e a vida de várias marcas de cosméticos, tanto grandes quanto pequenas. Hoje a gente é distribuidor de grandes marcas e tudo mais. Então a gente conhece bem a história deles. E também não é uma história tranquila, tá? Porque no cosmético a gente tem que investir muito, né? Tem duas formas de você ganhar mercado no cosmético. A primeira forma delas é invadindo salões, então ter uma política ali com representantes, com visitas em salões, e trazer isso para os salões para que as pessoas comecem a procurar no online porque elas usaram em salão. E o segundo ponto, quando a gente olha para esse cenário, é que eu precisaria investir muito em influências, essa parte de redes sociais, para que também as pessoas conhecessem. Então eu teria que entrar para o salão e vir uma gestão muito grande, gestão de inadimplência e outras coisas que a gente também conhece bem a fundo. Eu já fiz reunião com visitantes, pessoas que visitam o salão, com carteiras de 260 mil de inadimplência. Era o que eu não queria. E o outro ponto, até porque o Marketplace me traz a garantia da não inadimplência, para que eu vou correr para o mundo da inadimplência, né? E o segundo ponto que a gente teria seria um capital muito alto para investir para que esse produto bombasse, porque a gente conhece marcas que têm uma qualidade incrível, incrível mesmo, e que não bombam porque não investem nessa parte da divulgação da marca. Então foi por isso que a gente não foi para o mundo dos cosméticos e por isso que a gente foi fabricar os produtos que atualmente nós fabricamos. Então, por enquanto, esse é o nosso primeiro episódio. Foi o que aconteceu antes de tudo começar. Até o dia 24 de fevereiro, quando a gente fez a nossa primeira venda da fabricação. Vem comigo para o próximo episódio. Não perca, tá bom? Porque a gente vai falar de como foi o primeiro mês da fabricação. Lembrando que a gente foi do zero ao plátino em 87 dias. Não perca, não perca, não perca, não perca, não perca.